O que? Vou lá fora, meu irmão. Fazer o que? Primeiro também eu vou para lá no fundo e eu queria fumar logo. O cara já filmou a cartela aqui. Ahn... Dore! Gome! Tabaco! Porê! Supa-ni! Ah, mate! Vai, mate, mate! Ó a senhora volta lá atrás. Espera aí, um, dois, três, hein? Não! Eu vou cair! Olha pra cima, olha pra cima! Vai, vai, vai! Um, dois, três, hein? Ô, filha! Faz uma careta, faz uma careta! Sai correndo de novo! Aí, ó! Aí eu bati, ó! Os dois igual não batiam! Eu não rodei o filme! Por isso que não rodei o filme! Ah, agora vai, ó! Não, mãe, agora não! Mas você tirou, né? Todas as duas, né? Não, as duas não! Você não conseguiu tirar, meu filho? Não, rapaz! O Michel já tá com o braço! Não! Vai lá, meu bebê! Tem que segurar? Por quê? Vai dar uma vestida aqui, ó! Ah, mas vai sair o reflexo! Hã? Vai sair o reflexo! Reflexo! Eu só quero tirar!